TV Informativo, aqui o Vale se vê. Olá amigos, mês de novembro chegou, feriadão, 31, dia da reforma, dia 2, dia dos finados, mas eu começo lembrando Gonzaguinha, que dizia, viver e não ter a vergonha de ser feliz, mas cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Mês de novembro, mês que nós lembramos a nossa proclamação da república, da liberdade, mês de novembro, mês da consciência negra. Então nesse mês de muita vida, de muita energia, eu queria lembrar aos pais, é o período de começar a acompanhar mais seus filhos para a arrancada do final do ano letivo, para que a gente não tenha surpresas de última hora. Acompanhe seu filho, vá lá, não deixe que seu filho fique matando a aula pelas praças da cidade. Acompanhe seu filho. É o mês da consciência negra, da gente lembrar do povo negro, das relações que se tem com o povo negro. Em maio desse ano, tive notícia pelo jornal, aqui em informativo, de que havia na região um cemitério só para negros, e confesso que eu mesmo não tinha notícia disso. Mas, mês de julho, tendo a oportunidade de visitar o município onde teria o referido cemitério, que eu fui lá e encontrei. Mas não se trata aqui de a gente ficar mapeando um ou outro caso, onde haja essa diferenciação, essa separação. O que me importa aqui é tratar sobre as mentalidades, sobre o imaginário, que cria fronteiras imaginárias, fronteiras que evitam o contato entre as pessoas por questões da cor da pele, por questões culturais, por questões econômicas. Vamos trabalhar por uma sociedade mais viva, mais alegre, onde as pessoas, as etnias, independente da sua cor, religião, orientação sexual, possam ser felizes, ser felizes na sua plenitude. Então, viver e ter a certeza de ser feliz. Eu volto na próxima semana. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.